A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ainda tenho o meu piano, estou todos os dias, eu vou usar. E se eu gostar, quando eu ralar, vai mudar o meu tomado. Eu sempre quero improvisar com o piano. Quando eu amo uma leração, não vai bastar um tempo atrás. Eu escrevi Young Eilert, mas se eu estava com uma leração de guitarra, então, eu estava com uma leração de 78. Então, eu estava com uma leração de guitarra, em um grupo muito animado, há um tempo atrás, há um tempo atrás, e o resultado é que eu não estava bem, o maior não estava bem, então, assim, o curso estava com um tempo atrás, e eu estava muito contento, porque eu ainda comentei o curso. e eu estava com uma leração de 4º de Stame. A categoria, eu estava com uma leração de fulabaldas, como eu disse, eu não tenho, mas eu tenho acordo com o computador, eu sinto, eu vou dizer que as pessoas são grandes, etc. E o nível de inteligência, eu reconheço com o rol de Spame, é um fator mais importante, se eu botar, tocar links, por um minuto, tocar links, para mim, você pode comprar, me escrever, e acordar, etc., etc., e eu vou botar, então, de forma de Spiegel Belt, então, todas as coisas são importantes. Então, nós começamos tanto com nós, porque nós costamos criollas, nós tumbamos, nós falçamos, e nós dançamos, e a parte mais difícil, é a parte bolera, desde sete horas, a minuto, começa a meça hora, com o bolera, então, a gente quer, quando eu chegar, ah, não, mas aqui, aqui, três, eu não vou tocar bolera, mas se eu não sabe, passada, etc., etc., aqui, com a família, aqui, com a escala, já, está difícil, para eu chegar, a tocar bolera, já, então, eu tenho, step-by-step, eu tenho que ir, já, já, agora, eu vim, não, eu não, mas, eu tenho um pouco falho, para sobra, posição de mão, está malo, já, a gente diz assim, para a guitarra, não está tocar bom, não está a zona bom, então, a gente diz assim, aqui, tapa toda a cuerda, agora, é difícil, para eu quitar, é falta, não é erro, então, a gente diz assim, diferentes categorias, já, como não está assim, para eu, dar uma mesura, não, então, eu tenho um, o qual sim, eu tenho um lerplão, então, é programa, já, então, eu dei meu curso, e tenho sua linha, já, então, eu comecei com esse acordo, para mim, então, eu tenho, então, depois, eu tenho, 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 o piano, pra eu, vou, transpôs, teoreticamente, aí, eu, uma vez, vou se伸ar, e partir teoreticamente, e, agora, dá prazo de você trabalhar, mas, nada, eu mesmo, Quando você, entra e담, não, acho que, E assim, agora, o que acaba com a minha, e o que vai ficar com o tubo que vai, mas esse tempo tem outro ritmo. Já, então, eu sou o Slam moderno, já vou também em Mazurca, já, então, eu tenho um pouco de nós, criou-lhe, sim, de mim, curso. E o que, então, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer temporada. Então, agora, eu tenho que fazer temporada de Páscoa, de nascimento de Jesus, eu tenho que fazer uma boa canção de Páscoa. Já, se você tem um cuaresma, ou, se você tem um piano santo, não tem a cantão, e, é parte de, é temporada aí. Dia de mama é uma mesma coisa, dia de tata é uma mesma coisa, dia de gai é uma mesma coisa. Mas, você tem um nível, e você tem que fazer o nível também. Então, no final, você está em... naturalmente, agora, quando você passa o exame, você não vai passar o exame aqui não, E aí, que tá bem, Ames? E aí 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 Mas você não conhece a canção, mas você pode ler o qual está para o meu papel. A terceira parte é a parte de teoria para o transpôs. Nós pedimos uma frase de cinco para dezesseis acordes, mas nós temos um B flat bemol. Antes nós podemos mudar o B flat bemol. Ou nós podemos mudar o B flat. Por exemplo, o bom mestre pode mudar. Agora o piano está na minha cabeça. Nós temos quatro partes dos exámenes. Nós podemos conseguir fazer o B flat bemol. E eu nos ajudava, porque eu ia a qualquer instrumento. Mas eu falava, teoreticamente, eu falava. Eu me disse que não estava a ser no piano, eu me mostro. Eu estava fazendo as bases, quando eu estava lá, e depois nós temos a ser no hobby cursista. Essa é a verdade. Não, mas vai para o piano. Piano, menina. Eu não sei. O lezamento é diferença de tono. Tem uma pessoa que está lá no saxofão. Um bom colega de Lúcio. E está arranhando o lez de Arreglo. Esta visita está incrível. Com o qual está esse caminho que está ajudando mais a roupa mas tem outro lez. Para o barro mesmo é um curso. Para o barro, para a guitarra e para a guitarra. Para a guitarra, sim. Para a roupa, tem que pensar que não vai para a guitarra. E com a base do lez. Nós temos vários eventos que nós organizamos. Nem Casa de Cultura mesmo. Nós temos que dar a guitarra. Se eu não me equivocar, um 24 ou 30 guitarras. Então, os cursistas não são. Aliás, eu disse. Eu estava com trompetista, saxofonista, pianista. Então, uma orquestra enorme. Eu disse. Essa é a ideia de que não pode performar. Eu, por exemplo, não apontamos na coro, na coro, simbobai, tocam. Eu disse. Eu disse. Então, o nível que eu tenho aqui, e acabam a proporcionar a minha segurança. Não tem ainda. Mas, como eu tenho uma certa escala, isso ajudava. Não sei que tem uma apresentação também. na manchevo. Essa é a ideia que os cursistas envolvidos em certos eventos na assina. Por exemplo, os cursistas, por exemplo, também participaram. E o nosso trabalho, no convention center para o dia de data, também o nosso vai apresentar com os alunos. Depois da minha investigação, eu falo, eu não estou nervioso, não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo para fazer falta. Eu não tenho medo para fazer falta. Eu não tenho medo para fazer falta. Mas isso não tem problema. Eu não tenho medo de fazer falta. Eu não tenho medo para fazer falta. Eu não tenho medo de fazer falta. Eu comecei a fazer uma base. Eu tenho que fazer quatro, cinco anos. Depois vou fazer futebol para a Dakota. Mas eu estudei para minha escola, agora que eu estou pensionado, depois de 38 anos, para a classe de frente. Então, basta um ano, eu vou andar com muita coisa, etc. Mas é diferente, não é? Eu estou na escola, eu vou ler na Holanda. Eu vou ler na escola, eu vou ler na escola, eu vou ler na escola também, eu vou ler um ano. Mas eu não estou em docentes de música, eu não vou ler na escola. E eu vou ler na escola, onde eu me mostro, eu vou ler na escola, mas eu vou ler na escola. E, especialmente no último ano, eu vou ler na escola, eu vou ler na escola. Então, naturalmente, eu vou ler na escola com música. Na Olanda, minha logra é Gerels-opleiding, e sei, eu estou a história, masha, masha, ela arvindo por conta, um inspector de minha escola, um viajante para controlar nós como mener de escola, então ela vem em minha classe, entre a cabeça, e eu disse, mas eu disse, mas eu disse, mas eu disse, masha, 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 Aquilo, masha, masha, eu 확 pumpo na minha escola, mas com eles quando a riu a 5 de klas, a 5, 6 de klas, então eu sempre assim, eu sempre preciso de urs, o que eu penso? Ingação de minhas hoje, muita gente oneself s把它 nos ver oもの, quando você for Ин 그러니까iro, ele tem o рассude com uma insista, mas não tem czy wanna fazer mais ter updocidas, mas serve o curso ним whenever к nos ver as musicicas, essa aí não tinha啥, eles tiveram inspiring. Da verdade aí com gente vorne dos� mostrado na escola, e coisas que pudessem. Mas não era. E o que era isso. Eu queria saber se o que ele tinha a escrever. Eu queria escrever lá. E o primeiro dia é o que estava a Nijmegen era um papel de escrever. E esses dois, a minha mãe, eles falavam no meu doze. E então eles estavam aqui. Eu estava aqui em uma época. E aí eu vim para o tempo. Eu tenho um curso que eu tive. E aí eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer o seu exames. Isso foi um examen em septembro. Mas ele não consegui fazer isso. Mas eu consegui fazer o exames. Mas eu consegui fazer o meu curso. Na Rurlow, eu consegui fazer a classe. Mas eu consegui fazer isso. E isso eu consegui. E aí, no 92. Na América, eu consegui fazer isso mais grande. que eu consegui o meu diploma de piano técnico. Eu sou autodidáctico, de dirigimento de coro mixto. Especialmente canções latinas. Agora que eu viajo na missa, não é um apapimento, mas o tempo não é, além da idade, eu não gostei da missa em latina, em Pasca a noite. Estava na América, durante o meu curso de piano técnico, a dirigir um coro, uma canção, que eu conheci o tempo aqui na rua. Então, um senhor que estava cantando, tem coro de Dakota, não é? Não é? Então, assim, não se apresenta a canção. E sempre me gostei de dirigir coro. Você sabe? É um coro grande. De 60 anos, eu tinha visto aqui dentro, eu tinha gravado um... E, lastimamente, quando eu notei, Harry Van der Poethe, que estava dirigente de coro de Dakota, e eu comecei a dirigir coro com 24 anos. Então, para mim, quando eu comecei com leis de gitar, 24 anos, eu comecei a dirigir coro, um, dois, dois. E o cinema quer crescer. E um guia também, com Norma Stevens, com o organista, e também, e mais chavône lá, mas sim mais chavône dele. E ainda sei nada, e logo não é grande, como eu tinha visto, com o nível aqui, não é? Naturalmente, não como eu estava dizendo. E aí, eu tinha visto a minha docente, não. A atualização do Lúcio, Ivan Deneiro, eu coloquei um robô de Xandor, que ora com um Ivan, então, quando eu escutava do aluno de Minilasal College, que ora, a me está pegando uma pergunta, técnico, me foi a me levar em mente, eu disse, esse era meu docente, oh! Essa é a ironia de vida, mas, essa é a mancha do show, eu vou te conversar agora. Ei, que dá bem, não é? Qual é? É... O que é? A USP? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente tem que fazer uma música mais difícil. Não tem que tocar na missa, não tem que tocar no programa, e tem que comer todos os bispos aqui. Se a gente tem que fazer uma música de concerto, a performance dia 10. Você tem que fazer uma música de tour, um grupo completo. Essa é a ideia. Mas o nosso movimento é mais um grupo. É para ter casamento, enviamos todos os enteiros. E agora eu vou apontar todos os enteiros. Mas o enteiro enviamos mais tarde. E eu disse, se o meu mestre está bem, a turma é perdida, não. A turma é perdida, não. Eu nunca me lembro assim. Compreende? Mas eu pensei que não é uma pessoa, não. Eu acho que é um ser querido. Mas eu tenho que ler o que eu quero, e eu tenho que ler depois, etc, etc, etc. E agora eu espero que o meu mestre, é seguro que eu tenho. E eu tenho certeza que agora, eu tenho que ler o computador, eu tenho que ler. É uma inovação, não. Eu tenho que ler agora, e eu vou colocar uma canção, eu vou colocar uma canção, eu vou colocar uma canção, etc, etc. E agora, a mais tempo, eu, percebi que eu tenho que ter uma mão de luz, o meu próprio.... eu tenho que ter uma roupa de chandora, que é uma parte técnica, eu vou pegar na parte. Eu não tenho medo de pensar na parte, porque eu tenho que, eu não tenho que estar chegar no terreno. Onde fora de brass section, me nota um suplador, trompete, trombone, sax, me nota de terreno aí. Por cima, começa a arreglar agora aqui, de lo qual é parte teoretico comitinho, fora do Robo Xandor, explica-me, sei não, e de Lúcio, e agora que minha mesa começa a arreglar, e é também perfeito, é também hobby bom mesmo. Entre setembro, me dá esse joke, porque soube, ah, me saque a guitarra em blanco, vou saque a R1000, que sabe o que sabe, pero eu não tinha e-mail adres ainda, pero não foi mais na casa, 583, 1839, off, 565, 5269. Então soube, viaja, perguntam-me, me dá a citar, vai indo com a guitarra, vai indo com a quarta, até quadruapore á estudiante que me dá al sim grav Maisoné, então eu vence, e Kechau, e aí eu vejoamenteиновas dois anos. Eu prefiro a mim, finde, adorando como docente, como a estudante, como quando na LEs, na Splaterra, na Barça e na escola, sai com muitas letras dentro de essa etapa, da leis e depois da leis. Agora que tudo acontece. Mas na música, o A, não é o 3, o que está em mim. Na escola, é a arranja porque a gente vai lá. Um G é um curso. A gente que sabe que é um rabo lá, é o que está em escola. Mas na música não. E para não fazer isso, não. Você pode evitar isso, para não fazer isso em escola. E também, quando você vê que o meio tono é muito bom, a segunda, a terceira classe é a meia. A terceira classe é a meia. Então, todos os seus filhos têm a atenção. E o que você escreveu também. Quando você escreveu a terceira classe, você escreveu a terceira classe. Não é que a segunda classe é a terceira classe. Como você diz, é muito fácil. Então, você pode escolher a edade, e muita coisa. Entende? Então, para a maior parte, você pode fazer uma bota, uma guitarra de meu irmão, etc. Todos os seus filhos também. E aí, eu tenho uma pequena, eu tenho uma bota, mas eu não posso fazer uma bota, por exemplo. E aí, eu disse, não, eu não estou falando. Não tem problema. Agora, eu tenho um curso, eu tenho uma bota e a bota e a bota e a bota. E aí, para o Kiko, não tem uma discriminação, mas tem duas guitarras. Se você colocou uma guitarra, tem duas guitarras, não tem outra. e aí, eu fiz uma bota e a bota e a bota e a bota, e eu tenho uma fã e a bota e a bota e a bota e a bota. E eu,�, não tenho mais uma shitty guitarra. É mais uma bota e a bota e a bota. E é tão perfeita. Um cordial invitação para sintonizar Teleruba, no mesmo momento aqui, para um outro programa de criatividade. E corda sempre da CREATIVO! 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 CREATIVO!